Quem? Chamo, chamo Quem? Obrigado. 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 Aplausos Cansou, amor? Vai, último pique aí, ó Uou! Ó o Tchemy cansado, vai Tchemy Tá filmando aqui, ó Mostra que você corre Quase japonês é ela, na verdade O Ronaldo o quê? O que não arruma direito, tá vendo? Olha lá, Nanani Ô Tchemy, olha, quase, quase Não, tá grande assim não Tá veluco, mas tá tão grande não Ele tá tendo que crescer só pra deixar um pouco cheinho, né? Ele vai achar crescer, né? Não, eu não, não falou eu Não acho que não, cara Você acreditou? Isso aí, você inocente acreditou? Pergunta pra ela Eu falo, ó Qual é o mais enjoado que você fez? O café, que ela é pra você? Ah, até fácil Eu falo, eu chego nela e falo Dê, faz qualquer coisa Qual é o mais enjoado que você quiser Qual é o mais enjoado que você quiser Desde que ele não desidrate e tira o brilho Aí, irmão Nossa Tá feio, né? Quando joga bola ele fica mais feio Ele arma tudo, cara Pô, logo É nada, bicho Três meses Eu ia lá amanhã, mas acho que não vai dar Amanhã eu vou lá Tá mais forte Mobiú 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 Bancada Por alto Vai, gente Vai, pessoal Três meses Ninguém Três minutos falta Tô brincando Dez segundos Passa rápido por um lado dele, né? Isso aí acaba, hein?